Roupas e sapatos estão sendo comercializados a um valor simbólico. Todas as peças estão sendo vendidas por R$ 2. O bazar é realizado pelo Lions Club Araranguaçu durante todo o dia de hoje no Salão Paroquial da Igreja Matriz. São mais de 5 mil peças que vieram de um trote solidário da Universidade. E o valor arrecadado deve ser repassado para as entidades beneficentes. É uma ação, eu digo que é uma parceria, né? Uma ação solidária ajudando a outra, porque tudo aquilo que a gente faz que custa um pouquinho de dinheiro, a gente valoriza mais. Então já é a experiência nossa nesse sentido que as pessoas, doando, não é tão valorizado. Mas a pessoa vindo aqui, escolhendo a roupa que ela quer, aquilo que ela precisa, mesmo com preço ilusório, é mais recompensado para quem faz o trabalho e também para aquele que leva para casa também, ela se sente mais valorizada. O bazar será realizado somente nesta quinta-feira. Às 8 horas da manhã, o movimento já foi registrado com intensidade. E um bom número de pessoas também já esteve conferindo as peças ao longo da manhã. Hoje eu cheguei aqui, era 10 para as 8, tinha mais 70 pessoas já, esperando. Então, vale a pena, eu sempre venho. Só se não ficar sabendo, mas se ficar sabendo, sempre venho. O bazar de roupas usadas está aberto ao público até as 4 horas da tarde. O bazar de roupas usadas está aberto ao público até as 5 horas da manhã. O bazar de roupas usadas está aberto ao público até as 5 horas da manhã. O bazar de roupas usadas está aberto ao público até as 5 horas da manhã.